Vamos falar com os geminianos. Vamos lá, gêmeos. Agora é a vez de gêmeos. Vamos ver como é que vai ser a semana dos geminianos. Vamos ver. Olha, isso. Eita. Deu uma cruzada aqui, viu, né? Você viu que o tio embaralha, mas dá uma cruzada aqui no negócio. Gêmeos, é o seguinte. Retire o véu, tá? Para os seus relacionamentos. Retire de repente essa insegurança, essa incerteza que você tem com relação ao seu parceiro, sua parceira, ou aquilo que você está vivendo ou você quer viver com alguém, tá? Entre de cabeça. Não fica nessa de, ah, meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo? Não. Vai. Vai que de repente essa semana você pode ter boas surpresas, boas revelações. O ser humano apaixonado, ele melhora cada vez mais as suas frequências ao redor. Sua saúde melhora cada vez mais. A sua imunidade fica incrível. E aí você consegue resolver possíveis problemas financeiros que possam estar ocorrendo na sua vida. Você consegue se livrar desses problemas. Dessa energia nociva que pode estar de repente tentando fazer você cair. Fazer você ficar cada vez mais preso. Além da prisão física que a gente já está vivendo. Tem uma prisão mental e emocional. Não há necessidade disso. Tá? Melhore sua frequência. Beleza? Ótima semana pra você, Geminina.